Quer conhecer as novas atualizações do Estúdio Silhouette versão beta? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou falar aqui pra vocês baixarem, tá certo? Pra vocês testarem. Aí você tem que testar por sua conta e risco, porque é uma versão teste, ou seja, beta version. Olha só aqui, beta version. 4.4048, versão beta. A versão beta é uma versão teste, beleza pessoal? Então é pras pessoas que tem interesse em saber das novidades da ferramenta. Se você não tem interesse nesse caso, aí você baixa a versão aqui, ó. Current version, que é a 4.3.370 no momento desse vídeo, beleza? Bom também. Então você tem que acessar aqui, ó. Silhouetteamerica.com barra software. Feito isso, você vem aqui em beta version, lembrando que é uma versão beta, pessoal. E aí você vai fazer o seguinte, vai clicar aí aqui, ó. Windows 64 bits. Simples assim. Ele vai fazer o download, ok? Aqui ao canto esquerdo, dependendo do navegador que você está utilizando. Se você utiliza um outro navegador, por exemplo, como o Firefox, ele vai fazer o download aqui em cima do lado direito, beleza? Muito bem, está finalizando aqui, olha só, finalizou. Eu vou clicar aqui, aí ele vai abrir e vai pedir para que eu faça a instalação. Processo natural de como você fez a instalação da primeira versão, beleza? Olha só, versão 4.4. Clico aqui em próximo. Próximo. Instalar. Simples assim. É bem tranquilo. Ele vai fazer aqui a leitura, vai instalando aqui os requisitos do software. Querido maravilhoso professor, eu tenho uma versão, mas é desatualizada. E aí estou atualizando aqui a versão 4.4. Preciso desinstalar aquela versão? Não. Ele acaba instalando por cima, está certo? Bom também. O que acontece é o seguinte, você instalou a versão 4.4, e aí você por algum motivo não gostou, você encontrou alguns bugs. Então o que você tem que fazer? Desinstalar tudinho, ok? Reinicia o seu computador, e aí você instala a versão que você estava acostumado. Portanto, é interessante que você saiba a versão que você estava utilizando. Lembrando que a versão beta é sempre uma versão teste, que vem as novas funcionalidades, e aí de acordo com o público no geral que está testando essa ferramenta, nós enviamos um feedback para o estúdio lá, para a Silhouette América, na verdade, né? Eu ia falar Estúdio Silhouette. Enviamos as notificações para quem gosta de fazer o teste, né? Beta Tester. Quem gosta de fazer os testes, a gente manda as solicitações. Olha, está tendo um problema aqui, faz uma correção aqui. E aí eles analisam por um todo e faz as correções. Por isso que existem as atualizações, pessoal. Porque as pessoas acabam fazendo o teste, né? Nessas ferramentas, e aí manda como sugestão melhorias. Por isso que acontece aqui o tanto de atualizações, beleza? Bom também. Não só por isso, mas como qualquer software, sempre tem os seus bugs, tá bom? Bom também. Olha só, iniciar o Estúdio Silhouette. Aí ele aparece uma mensagem aqui, concordo. O programa Silhouette Bet atualizará seu software beta automaticamente como uma nova versão do beta ficar disponível. Beleza! Vou clicar aqui em continuar. Bom, abriu aqui o Estúdio Silhouette. E vou mostrar aqui as novas funcionalidades, beleza? Bom também. Bom, eu vou fazer aqui uma elipse. Vou fazer aqui qualquer tamanho. E vou fazer também um retângulo. Qualquer tamanho. Simples assim. Vou selecionar a setinha. Vou clicar aqui. E agora eu vou arrastar. E isso, pessoal, não é só com as ferramentas que estão disponíveis no Estúdio Silhouette. Se você importar um objeto, ou seja, uma imagem, uma foto, também vai acontecer isso aqui, beleza? O que você tem que fazer? Eu vou arrastar e aí tem uma espécie de um imãzinho que chama o Snap. Na verdade, pessoal, isso aqui já tem lá no CorelDRAW bastante tempo. Tem no Photoshop, tem no Illustrator. E agora, por que não? Tem no Estúdio Silhouette. Então, a gente praticamente gosta de centralizar. Mas, o que acontece? Se você quiser centralizar, você tem que ir pelo comando aqui de objeto alinhar. Isso continua. Porém, você pode utilizar aqui esses Snaps que vai te ajudar facilmente. O que seria isso? Olha só. Vou posicionar aqui. Veja que ele vai ficar uma linhazinha azul. Significa que aqui já está alinhado. Nessa posição, esse círculo já está alinhado ao meu retângulo. Se eu quiser colocar aqui para a direita, quando ficar azulzinho, significa que está exatamente alinhado aqui. Milimetricamente, cara. Você não tem mais que, por exemplo, dar um zoom e ficar olhando aqui se está centralizado. Não. E aí, a gente tinha que selecionar e alinhar aqui à direita. Agora, simples assim. Encostou, aqui já era. Mas, querido e maravilhoso professor, eu estou fazendo exatamente o que está na aula e não está dando certo. Baixei a mesma versão beta, igual o senhor aí, e não está dando certo. Se isso ocorrer, não se preocupe. Você tem que vir aqui, visualizar e tem que deixar habilitado esses dois. Nesse caso, eu estou desabilitando, tá certo? Bom também. Vou tentar fazer aqui. Não dá certo, cara. Não dá. Então, o que eu tenho que fazer? Snap. Deixar habilitado aqui esses três. Beleza? E aí, simplesmente, eu venho aqui. Já vai ficar certinho. Grudou ali e já era. Fica um imãzinho. Olha só. Vou posicionar aqui e quero bem aqui. Certinho. Eu vou clicar aqui nele. Vou aqui e vou colocar uma cor. Vou colocar rosinha. Vamos supor que eu queira fazer um print cut. Vou selecionar e vou pintar. Pintei. E aí, agora eu venho aqui na folhinha e vou colocar aqui as marcas de registro. Vou deixar ligado e vou fechar aqui. Simples assim. Aí, tem um recurso agora de pré-visualização. Como qualquer software de impressão tem. No caso, no estúdio silhuete não tinha. Então, você vem aqui em arquivo e imprimir. Ele vai dar uma prévia visualização. Tá certo? Vai abrir aqui. Olha só. Só não gostei de ter aberto assim aqui um pop-up. Mas tudo bem. Olha só. Te dá uma prévia visualização. Pra você ver se tá tudo certinho. Gostou? Você pode dar um zoom aqui. Diminuir. Pra você ver tela cheia. Olha só. Simples assim. Pô, tá tudo bonitinho? Tá. Aí você manda imprimir. Aí vai colocar aqui pra você selecionar sua impressora. Com a tinta corante ou pigmentada. Ou até mesmo sublimática, né? Tem gente que faz a impressão aqui. Beleza? Bom também. Então, vou cancelar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou mostrar um outro recurso que eu achei bem interessante. Que na verdade, eu achei que era até bruxaria, cara. Porque, olha. Muito louco. Você vai gostar. Eu vou importar aqui uma imagem, ó. Vou pegar aqui arquivo mesclar. E vou pegar a galinha pintadinha. Pronto. Eu vou diminuir ela aqui. Vou clicar nela. E vou diminuir. Certo? Pra que você consiga fazer exatamente o que eu vou te ensinar aqui. Tem que ser arquivos que você baixa. Ou, se alguém te mandar, tem que ser com fundo transparente. Não pode ser com fundo branco. Então, o que que acontece? Eu fiz a importação através do arquivo mesclar. Beleza? E aí, por incrível que pareça, aconteceu uma bruxaria aqui, ó. Já está rastreado isso aqui, ó. Já tem aqui o contorno externo, cara. Coisa de louco isso aqui, cara. Achei muito interessante. Bem bacana mesmo. Alex, mas eu não estou visualizando. Se você der um zoom, você vai perceber que tem aqui a linha vermelha. Que é o contorno, ó. Mas você consegue perceber facilmente quando você clica no botão enviar. Pra que você possa fazer a impressão e depois fazer o print cut. Olha só, já está aqui, ó. Já foi rastreado, cara. Eu só importei e já rastreou automaticamente. Você acredita nisso? Bom também. Gostei disso, viu? Vou voltar aqui para o design. Vou clicar aqui pra voltar. E aí, simplesmente, eu vou clicar aqui, ó. Na janela de deslocamento. Se eu quiser, eu posso fazer a bordinha. Clico aqui em deslocar. Olha lá. Já deslocou, cara. Que coisa de louco. Isso aqui eu vou clicar aqui, ó. E se eu quiser, eu posso vir aqui e liberar caminho composto. E aí, eu separo ele aqui, ó. Simples assim. Porém, o que acontece? Se você clicar aqui em enviar. Vai ficar tanto com a linha externa, como com a linha interna. Ok? Você clica aqui dentro do seu objeto, tá certo? E coloca aqui, ó. Sem corte. Eu quero fazer só o corte aqui, ó. Do deslocamento que eu fiz. Cara, eu achei bruxaria isso aqui, hein. Fala a verdade. Cara, a tecnologia cada vez mais está nos surpreendendo. Fala a verdade. Gostou desse vídeo? Já deixa um curtir aí. E coloca aqui nos comentários o que você está achando do vídeo, beleza? Bom também. Ó, vou deixar ele aqui fora. Que eu gostei. E vou importar um outro aqui, ó. Arquivo, mesclar. Vou pegar esse gatinho, ó. Olha só. Ele já veio com o contorno, cara. Eu não fiz nada. Antes a gente tinha que fazer a seleção, tudo. Então, tem que ser com fundo transparente. Vou deletar ele. Vou lá aqui, vou mesclar. E vou pegar esse aqui, ó. Ele está com fundo branco. Aí não dá certo, cara. Não aparece. Vou clicar aqui em enviar, ó. Não dá. Tá certo? Bom também. Então, o que que eu vou fazer? Vou deletar. E vou aqui importar. Ou seja, mesclar. Um com fundo transparente. Simples assim. Simples assim, cara. Posso diminuir. Posso vir aqui, por exemplo, objeto. Replicar. Deixa eu ver aqui. Preencher a página. Olha só que bacana. E aí, eu venho aqui em enviar. Já está aqui com a linha de corte, cara. E aí, se eu quiser, simplesmente, eu vou aonde? Deixa eu voltar aqui. Se eu quiser pegar um desse aqui. Venho deslocar. Olha só que bacana. Show de bola, né? Deixa eu deletar esse aqui. Deletar, deletar. Deleto. Vou selecionar aqui. Deixa eu colocar ele aqui certinho. Vou lá de novo. Em painéis. Opa. Objeto. Replicar. Vou colocar aqui para encher a página. Olha aí. Simples assim. E aí, gostou? Fala a verdade. Bem bacana, né? Agora eu tenho uma dica especial para vocês. Acesse nosso site, comunidadeweb.com.br que nós temos os cursos presenciais, tanto de Silhouette, como curso online. Bem como curso de Corel Draw, Sublimação, Transfer Laser, Photoshop. E aí, os cursos online, né? Também de Photoshop, Transfer Laser, Corel Draw para Sublimação, Silhouette. Se você já está gostando desse vídeo, imagine o que tem em um curso fechado de Silhouette. Beleza? Bom também. E aí, se você trabalha com Sublimação, nós temos a nossa loja virtual. Despachamos para todo o Brasil. Porém, temos uma loja física em Sorocaba, cara. Acesse aí, loja.comunidadeweb.com.br, tá certo? E aí, nós temos a base também. Tem filmes de recorte, para que você possa utilizar para fazer o recorte na sua Silhouette. Beleza? Para você fazer a estamparia exatamente numa camisa de algodão. Ok? Bom também. E agora, que é importante você ver isso aqui que eu vou falar para você, cara. Por mais que você trabalhe com a Silhouette, lá vai ter informações sobre isso. E o mais interessante é que vai ter os grandes fabricantes de impressoras. Olha só que oportunidade que você pode ter. Que é a Fespa Brasil, cara. A maior feira de impressão da América Latina. Você não pode ficar de fora. Por quê? Porque aí você vai lá, a entrada é gratuita. Tem diversas palestras. Um stand lá de diversas empresas, fabricantes. Para que você possa chegar lá no stand e tirar suas dúvidas. Eu sei que você que trabalha com a Silhouette e tem dificuldade, de repente, com uma Epson, com uma Canon, com uma HP. Eles estarão presentes lá, cara. E é essa hora que é interessante você chegar no stand e expor suas dúvidas. E aí, entrando lá na feira, você dá a sua voltinha. Tira suas dúvidas com os fabricantes. E aí, procura lá, sabe o quê? A Ilha da Sublimação. Que é uma ilha com vários stands ao redor. E no meio tem aí um auditório, cara. Um pequeno auditório com 80 cadeiras. Auditório aberto. E palestra do início ao fim sobre marketing. No Facebook, no WhatsApp, Instagram. Dicas de vendas. Como trabalhar com transfer laser, com sublimação. Vai ter a palestrante aí, muito requisitada no mercado. Aline Almeida, falando sobre as oportunidades de negócio para trabalhar com vinil. Você não consegue recortar o vinil. Ou mesmo que você consiga, mas não sabe aplicar num balão, num copo. Essa é a hora de você estar lá na palestra. Tá certo? Tirar todas as suas dúvidas. E aí, depois tirar foto com os palestrantes. E aí, tirar mais dúvidas pessoalmente com eles. Por que não? Portanto, você tem que se inscrever aqui. Fez para Brasil. Tá certo? Fez para Brasil.com.br E ocorre de 18 a 21 de março agora de 2020. E você não pode ficar de fora. Tá certo? Gostou desse vídeo? Deixa um curtir. E não se esqueça jamais, cara. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. E a gente se encontra lá na Fespa Brasil. Até mais!